A minha receita pra vocês hoje é uma cuca de maçã. Gente, essa cuca ela tem maçã na massa, ela tem maçã em cima da cuca. É uma receita assim, ó, que é rápida de fazer, muito fácil e é muito deliciosa, gente. Então, agora eu vou passar a receita pra vocês. Antes de começar a massa da cuca, eu já faço a farofinha e já deixo pronto, tá, gente? Aqui pra esta forma que eu vou fazer hoje, que é uma forma pequena, ela tem 25 centímetros de diâmetro. Eu usei aqui duas colheres de margarina, duas colheres de açúcar e três colheres de farinha de trigo. E coloquei canela a gosto. Então, já fiz a farofinha, já vou deixar prontinha aqui separada. Como eu quero colocar também em cima da cuca alguns pedacinhos de maçã, então eu já cozinhei também uma maçã cortadinha em cubos, eu cozinhei com açúcar. Aqui eu usei uma maçã, mais ou menos meia xícara de açúcar, descasquei, cortei assim em cubinhos e cozinhei bem. Ela está bem cozida, porque eu vou colocar em cima da cuca. Mas poderia também ser uma geleia de maçã ou qualquer outro... Ou nem colocar, tá, gente? Isso aqui é opcional. Agora, então, eu vou colocar no liquidificador. Eu tenho aqui três ovos. Meia xícara de óleo. Eu estou usando óleo de soja. Uma pitadinha de sal. Uma xícara de açúcar. Essa xícara é maior, mas eu medi na xícara medida, que é 240 ml. Eu vou colocar um pouquinho de canela, se é a gosto. E para uma receita dessas, eu uso duas maçãs. Eu uso a maçã com casca, não precisa descascar para fazer essa receita. Então, agora, eu vou colocar essas maçãs aqui no liquidificador e vou bater bem. Eu estou usando duas maçãs assim, gente. Grandinhas. Agora, é só bater bem. Esses pedacinhos de casca que ficam, muito pequenininhos, não fazem a menor diferença na massa, depois que a cuca estiver pronta. Agora, eu vou transferir para uma outra vasilha, para misturar a farinha. Agora, eu vou colocar aqui uma colher de fermento de bolo e duas xícaras de farinha de trigo. A massa, ela fica assim, a massinha é firme. Agora, então, é só colocar na forma. E agora, a gente coloca, então, então, aqui, as maçãs picadinhas. Eu não aconselho colocar a maçã crua nesta parte aqui da receita, tá, gente? Uma maçã foi o suficiente. Eu nem gastei tudo a maçã, não usei tudo. Então, agora, eu vou colocar ali a farofa da cuca. Essa farofa, a gente coloca assim com a mão, que é mais fácil para espalhar. O forno já está quente, a 180 graus. Vai ficar mais ou menos uns 50 minutos no forno, até ficar bem chutinha, bem douradinha. A gente pode fazer o teste do palito. E pronto. A cuca ficou uma hora no forno, saiu assim, gente, douradinha, crescida. E agora, então, é só desenformar e servir. Então, essa foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostarem, dêem seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. E quem está chegando agora, gente, que não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificação. Eu posto vídeo todos os dias, assim, ó, deliciosa. Gente, essa receita é assim, ó, maravilhosa. Música 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 Música